Comprar é um prazer, aqui a economia no seu bolso é comprovada No seu dia a dia tem mais alvorada Paranata Lanches e Pizzaria, o melhor lugar para você e sua família Do Oswaldo Cruz 2237 no bairro da Igrejinha Disque entregas 3423 4375 Na hora de passar momentos agradáveis com sua família e amigos, você já sabe O lugar certo é no Maranata Lanches e Pizzaria, no bairro da Igrejinha Dias Couro, loja especializada em couro em Apucarana há 30 anos A Dias Couro tem sapatos masculinos e femininos Bolsas femininas, balas para viagens, jaquetas Na Dias Couro, a moda feminina e masculina em destaque Com atendimento diferenciado Parcelando as suas compras no cartão em 10 vezes sem juros Corra para Dias Couro você também E aproveite as grandes ofertas Na rua Oswaldo Cruz, 693, telefones 3033 4869 3033 4867 e 9924 0099 Dias Couro, use couro, você merece Vidraçaria Multividros Há mais de 20 anos no mercado Servindo Apucarana e toda a região Antes de comprar, faça orçamento sem compromisso com a Multividros O pessoal altamente qualificado para atender a necessidade de sua empresa e sua residência Fazendo sua obra ficar ainda mais bonita Nós da Multividros trabalhamos com faixadas comercial Tudo na melhor qualidade em vidros temperados e comuns Temos o que há de moderno em vidros no mercado Valorize sua obra, use vidros temperados da Vidraçaria Multividros A Multividros fica na Avenida Minas Gerais 1626 Fone 43 3424 7300 Esportes Camisa 10 O ponto de encontro de todas as torcidas Seja qual for o esporte, as marcas campeãs você encontra na Esportes Camisa 10 Agora com um novo visual Mais ampla, moderna e maior comodidade Confecções esportivas, artigos para caça, pesca, campeonáutica e muito mais Esportes Camisa 10 A campeã de todas as modalidades Top de marcas 2012 Em Apucará, na rua Ponta Grossa, 1580 Fone 3422 2602 Loja também em Jandaia do Sul Avenida Getúlio Vargas, 981 Centro Fone 3432 1666 A junta das Uma Hopura Uma Audi Uma Audi Um Uma Audi Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo agora ao nosso programa do esporte Aqui na nossa RTV, canal 38 Véspera do dia das mães Alô mamães, vocês todos aí Fala aí mamãe, tem uma mamãe muito especial O Caneia deve se conhecer da época A equipe, tinha a equipe dos Caldeiras Você lembra, Caneia? Dez irmãos jogando junto São dez irmãos Aí todos eles jogavam na equipe dos Caldeiras Irmãos Caldeiras E hoje juntando os pais dos Caldeiras Os filhos da mãe Vai lembrando aí, Caneia É uma história muito bonita Do pessoal dos Caldeiras Bacana Essa semana a Rede Record Esteve ligando pra gente A TV Record esteve ligando Eu acho que vai ser um especial muito bacana Na Tribuna do Norte E também um abraço aí para a mãe A mãe de todos esses irmãos Caldeiras Que praticam o esporte Na cidade de Apucarana E também para todas as mães Para todas as mães Que tem os seus filhos Que jogam bola Que também todas as mães Que perdeu seus filhos E fica muito triste com a perda dos seus filhos E amanhã é o dia especial dela Um abraço especial para a minha mãe Que está assistindo a gente Para a minha esposa Que também é mãe dos meus três filhos E para a minha sogra Sogra também Eu considero ela muito Como fosse a minha mãe mesmo Realmente a sogra que eu tenho Que mora na cidade de Cambira Bom, um abraço para vocês Está chegando meus convidados Daqui a pouco a gente tem aí A pala do Juninho Juninho foi vice-campeão Do campeonato paranaense De futebol aí Pelo time do Grêmio de Maringá Zagueiro do Rom Apucarana Formação Jogou também aí no time do Grêmio Foi para o Japão Vamos estar conversando com esse garoto Na cidade de Apucarana Um baita de um jogador O Juninho vai estar conversando com a gente A partir de agora Mensagem para mim Mãe Mensagem para mim Você está ganhando uma bolsa Logo mais uma hora e trinta Né Zé Carlos Uma bolsa da Dias Couros Caprichada Nós temos aí também Bolsa para você jogar bola Eu tenho o da Lua Dando umas bolsas para a gente Um atrativo bacana Para estar jogando bola Temos também aqui no nosso programa do esporte Uma camiseta do Brasil Para você torcer para o Brasil Segunda-feira Eu tenho um especial Sobre as figurinhas Não deu tempo Né Todos esses detalhes Tem aí o esporte amador Né O esporte amador da cidade de Apucarana Que tivemos reunião na terça-feira Possivelmente o Paulo Kizzi Estará chegando com a gente Daqui a pouquinho Confirmou Para a gente estar conversando Sobre o esporte amador Né Temos atletismo Enfim Muita coisa bacana Que pode estar acontecendo Acontecendo a partir de agora Na nossa programação A partir de agora Muito esporte amador Sendo aí Feito né Dentro da nossa programação E o meu amigo Narciso do Prato Está aqui atrás de mim Curtindo eu aqui Né Narciso Estou bonito ou não? Ele entra como lá É Entra lá no Juliano Lá que ele sabe lá Né no Juliano Eu estou vendo aqui Também As mensagens Pode começar a mandar 9640 3033 9640 3033 O Zé Carlos vai estar mostrando Já essa bolsa Né Eu estou esperando aí O Gainete O Adriano Que está assistindo a gente Do Mercado Alvorada Ele estava planejando Alguma coisa Para o Dia das Mães Vamos ver Mas 9640 3033 É o telefone De você mandar a mensagem A bolsa aí que o Zé Carlos Já está mostrando para vocês E pode mandar mensagem aí As mensagens a partir de agora Está valendo a bolsa Semana passada Nós tivemos 22 mensagens Na noite de sábado E na noite de segunda-feira E vamos acumular Todo mundo aqui agora Para ganhar essa bolsa Ainda temos Daqui a pouco Vou trazer a camiseta Vou sortear 4 prêmios Hoje no programa 9640 3033 É o lugar de você estar fazendo A sua mensagem E eu interagindo com você Do outro lado Aí da RTV Canal 38 Bom Vamos começar com o programa Primeira divisão Chegou o meu secretário Vamos preparar ele ali Primeira divisão Zé Carlos Vamos começar a primeira divisão Da Copa Cidade de Alto Futebol Suíço Quarta-feira Eu estive Numa reunião Lá na Maranata Pizzaria Que é a nossa parceira Eu estive Na reunião lá Com os componentes Os representantes Da primeira divisão De futebol suíço Da Copa Cidade de Alto De futebol suíço E foi definido No turno Só hoje Duas partidas Movimenta A Copa Cidade de Alto Esporte Center No campo da Arena Fama O time da Mola Sama O time de vermelhinho Dominado por o Alisson O Violinha Um baita De um time Que tem a Mola Sama Vai pegar Outro baita Do time É Fama E Multivíduos Aí nesse campo Na Ondas Boneca O time de Azuzinho Que tem o Silvinho Tem o pessoal Que joga O Kleber Da Ondas O Júlio Da Ondas Quatro horas A equipe Da Seven Jeans Vila Reis Vai fazer um jogo De vida Ou morte Não é jogo De vida Ou morte Quem vencer Passa para a próxima fase Da competição Que seria No caso aí As quartas De finais Sobram-se Oito equipes Hoje A classificação Depois eu vou estar passando Para vocês Da primeira divisão E da segunda divisão Hoje também nós temos Aí a nossa segunda divisão Última rodada Da primeira fase Onde define Quatro equipes Que vão aí Pelo troféu prata E quatro equipes Que vão disputar O campeão Da ouro Da segunda divisão Lembrando A todos Que todas as equipes Já estão pré-confirmadas Para a Copa Esportes Esporte Camisa 10 Então Você As equipes Que estão participando Quase praticamente todas No segundo semestre Depois da Copa do Mundo Começa a Copa Esporte Esporte Camisa 10 Lembrando Que a Nilson A parceira da gente Todo mundo aí tem A loja Esporte Centro Também uma parceiraça Da gente Lembrando a todos Que a gente tem No segundo semestre Como de praxe A Copa Esporte A Copa Cidade de Alta Sexta edição Define Então Hoje à tarde As equipes Que vão estar classificadas Da primeira fase Da segunda fase A fim em diante Jogo Da primeira divisão Né Duas partidas Movimentando Tendo aí Um especial Bacana Seria Mola Soma Multividro O time do Elton Completinho Né Elton A gente deve estar curtindo Já mandando aí A mensagem pra gente E o time também Da fama Completo Quatro horas Duas e meia da tarde A gente tem já Jogando o time Do Jardim Marisol Contra a Mola Soma Na segunda divisão Já no campo da ONAS Tem a preliminar Vila Reis B Jogando Aí na segunda divisão Um jogo A partir também Importante O da Lua Joga contra A equipe da Caramuro Óleo Quatro horas da tarde As duas horas Nato Flander No clube dos 15 Quatro A Caramuro Duas horas Nato Flander Vai estar jogando Contra o Colorado Esporte Clube Né O time da Esporte Camisa 10 Vai estar jogando Lá no seu campo Quatro horas O meu time de 45 Vai estar recebendo O time do Tutinho Hablou Tutinho Boa tarde pra você O time da Vision Quinze horas No campo da FAP Clube dos 15 O time do Espiga Joga contra o clube Dos 15 Quatro horas da tarde E As quatro horas Lá no campo Da Seven Jeans Né No campo lá Da Seven Jeans Que seria O campo da Cristal 7 Jogando o time da Cristal 7 Contra a imbatível Alto Peça Na preliminar Nós temos Uma partida Da segunda divisão Né Definindo vaga também Temos também No jogo lá Que envolve Na Ondas Bonés Seria A equipe da Vila Reis B E a equipe do Valtinho Do Rio Bom Tá certo É a Copa Cidade de Alto Chegando Tá bom Ô Zé Carlos Traz aqui pra mim Você prepara a classificação Já da Copa Cidade de Alto De Futebol Suíço A classificação da Copa Cidade de Alto Que está assim Primeira divisão Disca Samba Mola Sama 20 pontos A Multividro Tem 19 JJ Pneu Borracharil Tem 17 HB Móveis Tem 15 O time do Mersul Tem 15 Do Baiano A Seven Jeans Tem 13 O Mercado Ducati Ganhou os pontos Do W.O. Em cima da JJ Pneus Foi pra 15 pontos Na reunião de quarta-feira Ondas Bonés Tem 12 Ou seja Seven Jeans E Ondas Quem vencer Fica com a oitava colocação Da Copa Cidade de Alto Futebol Suíço Lembrando Jogos dessa outra fase As quatro primeiras equipes Jogam por dois resultados iguais Jogos de ida e volta Quarta-final Semifinal E final Na Copa Cidade de Alto Futebol Suíço Da primeira divisão Tá certo? A segunda divisão se define Também logo mais A partir das 14 horas E 30 minutos Aqui nos campos Da cidade De Apucarana Tá certo? Vamos preparar o Paulão aqui Que eu tô ansioso Pra nós termos Esse primeiro papo Ao vivo Aqui na RTV Canal 38 O secretário de esporte Do município da Apucarana Secretário do centro Da juventude Temos aí Atletismo Nós temos Aqui pra estar falando Sobre a reunião Do campeonato amador Nós temos que estar falando Sobre todo o trabalho De 2014 Né? Desse ano aí Que ele está trabalhando aí Guarda-costas Aí o Canezinho O Narciso Fazendo guarda-costas Do Paulo Olha o teu tamanho Você é menor que ele? Não, mas é E a hora que eu pulo Ah, tá certo Você jogava Você era da época Do pre-men Né? Na época do pre-men O Narciso jogava Você jogava É pequeno, Paulão, né? Você viu o filho dele? Ele está passando Acho que já passou Não sei É, o Paulo Ajeita lá O Zé Carlos Tem um Isso A gente vai estar tratando Achou lá o esquema Lá pra mim Lá? Então tá bom É, a gente está com Com o Paulo chegando Aqui ao vivo Deve ter demorado Sabe por quê? O trânsito hoje A Bucarana Eu fiquei meia hora Na frente aqui Pra tentar estacionar Né? Meia hora Eu acho que não foi diferente Né, Paulão? Com você aí hoje Também pra tentar Estacionar o carro E Eu acredito Que as mães aí Vão ganhar muito presente Na cidade de Bucarana Com certeza Os Os filhão aí Estão correndo na cidade Comprando a presente Por favor, né? Não tem que comprar Né, o Cane? É tal de Ter uns presentes Que mãe não sonha em ter Qual que é, Narciso? Ganhar de das mães Lava É Tanque Né? Vocês presentem Pelo amor Dá um descanso Faz um almoço Hã? Varal É Essas coisas aí Que a mãe Batalha o dia inteiro aí Paulo Certinho? Tudo certo, Zé Carlos? Não? Então vamos dar uma arrumadinha Bom Falando sobre O campeonato Amadores Da cidade de Bucarana Que tem um O trabalho Foi feito Um Como é que fala? Foi feito um layout Pro ano, né? Deu calendário esportivo Agora veio a palavra Calendário esportivo Em Bucarana Nós temos Atividades Grandes Dentro do 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 Secretaria de Esportes De Apucarana E tô com exclusividade Aqui o nosso secretário Paulo Kisner O Paulão Do secretaria Centro da Juventude Internamento Do Esporte Acredito que vai ficar Junto com o Esporte E com a gente Faço parte do trabalho Junto com o Paulo É só uma parte Tem várias coisas Que acontecem Boa tarde Paulo Tudo bem? Boa tarde Boa tarde Beleza Demorou pra estacionar? Demorou Tem razão Sabia Com certeza E aí E o Paulo Esse trabalho Da Secretaria Do Esporte Com o Centro Da Juventude Com mais um Calendário esportivo Que todos Estavam esperando E tá acontecendo As coisas Na gestão Beto Preto Dentro Do Esporte Tem que acontecer Por isso que a gente Sempre faz um trabalho Em conjunto Como nós tivemos A reunião Dia 23 Lá com o pessoal Na terça-feira O pessoal Futebol Amador Pra nós trocarmos As ideias Como é que nós Deveremos fazer Então nós temos Várias etapas Que fazer Que não tá acontecendo Como a gente queria Mas no decorrer Do ano E tudo acontecendo Aí nós vamos conseguir Aquilo que almejamos Mesmo pro Apucarana Começar um trabalho De base Em Bucarana Um trabalho novo Bacana Paulo Vamos começar aí Zé Carlos Prepara as imagens Do atletismo Pra mim Temos aí um lançamento Segunda-feira O Marcelino Tive aqui o Grilo Sobre um trabalho Do atletismo Estive na reunião Acompanhando você Sobre a prova Santo Trevisan Que começa as provas São várias etapas Né Paulo É um circuito Nós estamos homenageando O Santo Trevisan Seu santo O famoso Seu santo Estamos homenageando Ele é um circuito Começamos agora Fizemos uma reunião Com algumas academias O pessoal do Pé Vermelho Que o Joãozinho Que tem o pessoal Que corre também E desenvolvemos Maneira de fazer Desenvolver essa prova E estamos aí no dia 15 de junho A primeira etapa Que vai acontecer No Jardim Catuaí Que o Grilo Está com todo esse trabalho O professor José Marcelino Que é o Grilo Certo Está fazendo esse trabalho Os meninos atletistas Até hoje Ele está em Manigá Com as equipes juvenis E adultos de Apucarana Ele e o Chico Na competição Pelo município Então Essa prova Santo Trevisan Que movimenta Na realidade É um guerreiro Né Paulo Santo Trevisan Um baita Um ícone Do atletismo De Apucarana O seu santo Hoje ele é Então não temos nem que Falar Não tem que falar Do seu santo Ele me conheceu Quando era pequeno E fez todo um trabalho Entendeu Então não tem como A gente falar dele Né Agora É um baita De um pouco Ele sempre está aí Caminhando Hoje nas provas Está caminhando Está fazendo um trabalho Está em todas as provas Que ele pode Nas condições que ele tem Então acho que Nada melhor Que nós Homenagearmos ele Enquanto vida Né Na realidade Enquanto ele está aí Para ele ver as provas Que vai acontecer São quatro etapas É o Carana aberto Para toda a comunidade E para a região Também do município Que lá Semana que vem Nós devemos soltar Aí já As formas de inscrições Como é que serão feitas As formas de pagamento Tudo como é que serão feitas Com os nossos Junto com Os patrocinadores O pessoal que vem Nos apoiando aí Tá certo Então gente O pessoal Pé vermelho A equipe do Joãozinho Que é um parceiro Dias Coros Também nosso aqui O pessoal da equipe Pé vermelho Fica agradece de coração Tendo eventos E o senhor Santos Trevisan Faz parte da equipe Pé vermelho E essas provas aí Vem movimentar O atletismo De uma forma geral Durante o ano inteiro Não é só a prova 28 Porque isso aí Já é um aperitivo Para a prova 28 Sim É como hoje Nós analisamos Sempre nas academias Todo mundo está fazendo Condicionamento físico E todo mundo corre A 28 de janeiro Se você olhar bem Pelo condicionamento físico De cada atleta Ele é atleta De final de ano Sim A ideia desse circuito É que ele mantenha A atividade física dele Mantenha sempre A boa saúde dele Para chegar na 28 de janeiro Não precisa fazer o atleta Ele já está correndo Já está competindo Fazendo todas essas Atividades aí Para que ele chegue na 28 Sempre Nossos atletas Do município de Apacana Chegue na 28 de janeiro Bem preparado Bem condicionamento Para melhorar as colocações Que vem tendo No dia a dia É bacana aí A gente vê Então esse é um dos projetos Que a gente está falando Com o Paulão Que a prova Santos Trevisan Encerrando aí No final de ano Depois já começa A prova em 28 de janeiro O Zé Agora a gente vai pegar Você vai pegar aí Na pauta aí A reunião de terça-feira Tá lá Acho que no outro Que o Narciso Legou para você Na pauta A reunião de terça-feira Foi Foi boa Do ponto de vista Conversando com todos Os representantes Das equipes Né Paulo Eu gostei da reunião Nós deixamos bem Democrático as coisas Temos uma ideia Um formato No campeonato Mas colocamos Deixamos democrático Algumas coisas Sempre tem alguém Nós tivemos lá 23 representantes De equipes Junto conosco lá Mas estamos aí Para escutar Mais Mais críticas Para nós fazermos Um excelente campeonato A ideia de hoje De Apucarana É a gente fazer um campeonato Para Apucarana Dentro de Apucarana Para que todos Possam participar Então Errar Nós vamos errar Eu vou errar Nós vamos errar Mas gostaríamos Nos nossos erros As pessoas Viessem Oh você errou aqui Você criticou ali Para nós podermos Corrigir mesmo Esses erros E o próximo campeonato Fazer melhor Tá certo José Carlos Antes de eu continuar Com o papo aqui Que eu vou ter Um dois bloco Com o papo Depois tem O pessoal O Juninho O Antigo Juninho Do homem Já passou Jogou no São José Juninho Juninho jogou Jogou no São José Ontem eu tive Uma prova Agradável Juninho lá jogando Com a molecada Do Bom de Bola Vamos tratar o Bom de Bola Daqui a pouco também Paulo Trato jogando Lá Treinando com a molecada E o Juninho Vai vir aqui Conversar com a gente Paulo Eu vou trazer Um intervalinho comercial Para a gente adiantar Ficar mais caprichado O nosso tempo E eu vou trazer Aí falando sobre Continuar sobre Essa reunião Porque a gente Vai dar as datas As datas Da inscrição Como vai ser Até o prazo Tem muitas novidades Aí que eu vou estar Tratando com o Paulo Aqui Depois do intervalo Nosso Aqui do esporte Supermercados Alvorada Tem o melhor preço Pra você Onde comprar É um prazer Aqui a economia No seu bolso É comprovada No seu dia a dia Tem Mais alvorada Maranata Lanches Há anos A Diascoro Tem sapatos masculinos E femininos Bolsas femininas Balas para viagens Jaquetas Na Diascoro A moda feminina E masculina Em destaque Com atendimento Diferenciado Parcelando as suas compras No cartão Em dez vezes Sem juros Corra para a Diascoro Você também E aproveite As grandes ofertas Na rua Oswaldo Cruz Seiscentos e noventa e três Telefones Trinta 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 E três Quatro Oito Meia Nove Trinta Trinta E três Quatro Oito Meia Sete E nove Nove Dois Quatro Zero Zero Noventa e nove Diascoro Use couro Você merece Vidraçaria Multividros Há mais de vinte anos No mercado Servindo a Pucarana Em toda a região Antes de comprar Faça orçamento Sem compromisso Com a Multividros O pessoal Altamente qualificado Para atender A necessidade De sua empresa E sua residência Fazendo sua obra Ficar ainda mais bonita Nós da Multividros Trabalhamos com Faixadas comercial Tudo na melhor qualidade Em vidros temperados E comuns Temos o que há De moderno Em vidros No mercado Valorize sua obra Use vidros temperados Da vidraçaria Multividros A Multividros Fica na Avenida Minas Gerais Mil seiscentos e vinte e seis Fone quarenta e três Três quatro dois quatro Sete três zero zero Esportes Camisa dez O ponto de encontro De todas as torcidas Seja qual for o esporte As marcas campeãs Você encontra na Esportes Camisa dez Agora com um novo visual Mais ampla Moderna E maior comodidade Confecções esportivas Artigos para caça Pesca Campináutica E muito mais Esportes Camisa dez A campeã de todas as modalidades Top de marcas dois mil e doze Em Apucará Na rua Ponta Grossa Mil quinhentos e oitenta Fone três quatro dois 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 meia zero dois Loja também em Jandaia do Sul Avenida Getúlio Vargas Novecentos e oitenta e um centro Fone três quatro três dois Um meia 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 Fiquei Então me diva Senta aqui Juninho Você é nosso convidado Você fez o primeiro programa de televisão Aqui O programa do esporte Estava você Você e o Doriva E o Você é Doriva? Eu Doriva É Doriva É Alex O Alex veio também? É Eu sei que o primeiro programa Eu era ruim Agora eu melhori Um pouquinho Paulo esse aqui Ele chegou aqui Nesse Zé O primeiro programa do esporte Três anos atrás Juninho Quatro anos Primeiro programa do esporte Sabe o que é esse aqui? É o Juninho Sabe o nosso zagueiro Do time do Grêmio Maringá A medalha do campeonato paranaense Ó Vamos pôr aqui assim Pra nós ver Ó A medalha Ó Tá dando reflexo No meio No meio né Zé Pra cá Isso aí Aí A medalha Do título Vice campeão do campeonato paranaense Daqui a pouco Vou estar conversando com o Juninho Sobre O rumo dele A história dele Do Juninho Que merece aí Com certeza Merece aí Nosso todo respeito Com o jogador que ele é Bom Vamos voltar aqui com o Paulo Paulo Nessa reunião de terça-feira Nós tivemos as datas Definidas Onde tem inscrições Inovações Carteirinhas Que vão ser colocadas Tem um veterano Né Quarentão Você vai jogar o quarenta? Não, não Não jogo mais bola Eu parei Já faz cinco anos Que eu parei de jogar bola Mas dá vontade É Dá vontade Mas hoje eu não vou jogar bola Não Não né Então no veterano né Paulo Que foi discutido lá Trinta e cinco Goleiro Quarenta só Um goleiro Com idade mínima Com idade de trinta e cinco E o restante De toda a equipe Lá os veteranos O pessoal que jogou bola Que jogou bola comigo lá Daqui há alguns anos atrás Nós fomos aí Tá então acima de quarenta anos Quarenta, quarenta e um Idade mínima Quarenta anos E nós É uma inovação É uma inovação De um campeonato de quarenta anos aí Que sempre era trinta e cinco E tal Mas a gente que já tá numa certa idade aí Colocar cinco anos é uma diferença Dá uma diferença grande O Juninho sabe disso Correr com o moleque hoje é uma diferença Então quarentão ainda tem gente que corre bem E tem o pessoal de quarenta É uma inovação Deixa à disposição dos veteranos Dos times de suíço Então aí pra gente poder participar Do campeonato amador aí Do veterano Quem vai ser o treinador do Palmeiras Diz que é o Tá sondando o leão Vai acabar o time Luxemburgo do Palmeiras Eu não sei Primeiro tem que ter time Pra depois ter técnico Nossa É difícil Deu uns corneta Falando o seguinte pra mim O time meu Caiu pra segunda Tinha o técnico da seleção brasileira Que era o Felipe Ele não conseguiu segurar o time Na primeira divisão do brasileiro O que vocês querem mais Pra piorar Né Pra piorar O que aconteceu Pra piorar aí Foi mandado o nosso treinador Seu corneta Paulo Eu sei que meu time tá ruim Tá Aí põe no sorteio O Márcio Dalbatu Valeu Márcio Um abraço Juventude Anderson de Arapongas Precisamos Dessa camisa O Márcio Dalbatu Por quê Tem Tá bom O time do Miller Um abraço pessoal O time do Miller tá assistindo Foi esse jogo Imagina os pênaltis Né Ah o jogo lá Do torneio primeiro de maio O primeiro de maio chega Né Agora estamos falando Esporte amador Acredita quantos times Voltando Quantos times dá Paulão Você acha no LIFE Ah eu não tenho ideia Demir hoje Não tenho Nós queríamos que desse A maior Equipe Todas que pudessem participar Tive típico Condições Fosse escrever Pegar os regulamentos A partir de segunda-feira Lá no centro da juventude Tanto o regulamento Do veterano Quanto o regulamento Do amador Do do LIFE E fossem já correndo Atrás das suas inscrições Já foram fazendo Já foram se organizando Já Para que após a Copa do Mundo Né Juninho A gente já comece A fazer o Já iniciar o campeonato Amador Para o restante do ano Agradeço as imagens Do Silvano O Silvano Ele estava me dando Os auxiliares O auxiliado O Silvano Tirando imagem Dessa reunião Então foi lá No centro da juventude A carteirinha Né Paulo Isso aí cadastra Todos os atletas Da cidade Nós estamos Inovando com essa carteirinha Para o ano 2014 Mas é a carteirinha Do atleta Não é só para o futebol Amador É a carteirinha Do município De Pucanã Da Secretaria de Esportes Tanto que ele vai poder Jogar o futebol Se depois No outro campeonato Nós soltávamos Um campeonato adulto De futsal Ele pode jogar Com a mesma carteirinha Ela vai ter validade De um ano Para ele poder participar De qualquer evento Que o município Que a Secretaria de Esportes Fizer Dentro Com essa carteirinha Tá certo Então O Amador Foi discutido Passo a passo Desse regulamento Tratado A forma Do regulamento Começa o dia 2 Próximo agora Dia 2 Os regulamentos A partir do dia 12 Agora já estão à disposição Para sentar com os atletas Leia a forma de jogo Como é que vai ser E do dia 2 Ao dia 23 de junho As inscrições estão abertas Para levar todos os documentos Tudo que for necessário Para fazer a inscrição Das equipes participantes A questão da bola A gente padronizar A bola no campeonato Muito importante É Nós colocamos isso Na reunião também Foi aprovado em reunião Uma padronização Na bola Que todas as equipes Têm uma bola Então vai ser cobrada Uma taxa de inscrição Mas essa taxa É para a compra da bola Que seja igual Para uma bola só A Secretaria também Vai ter a sua própria bola Que vai levar no jogo Então essa taxa de inscrição É para a compra da bola Não é A Secretaria não está cobrando nada É a bola como se fosse Para que uma equipe Compre uma bola Da Adidas Compre uma da Pena Não vai ser uma bola Só para o campeonato todo Fica tudo igual E comprando junto O custo está baixo Com certeza Sim Comprando na quantidade grande O custo vai lá embaixo A gente vai brigar pelo valor Dia 8 Congresso Dia 8 de junho Seria no dia 8 Tem o nosso Congresso técnico De 8 a 20 de junho Nas 2 a 3 de julho Tem aí as inscrições Então Congresso técnico Acontece no dia 8 Nesse mesmo salão nobre Sim No mesmo salão Salão nobre Lá do centro da juventude 19 horas e 30 minutos Possivelmente O horário a gente vai estar acertado E 20 de julho Depois da Copa do Mundo Não é ver no Brasil Ser campeão em cima da Espanha De novo É uma boa pedida Não sei se é cima da Espanha Alemanha Holanda Itália Argentina E o Brasil vai estar ali Mas com quem? O torcedor brasileiro Vai estar torcendo Para estar ali Mas vai ter que navegar muito Para chegar ali No Maracanã Na final Vamos esperar Então depois da Copa do Mundo Começa aí o campeonato veterano Bom de bola